A apresentação surgiu um bocadinho para andar em torno do tema da habitação e da questão da personalização da habitação. É um tema que eu tenho alguma prática no sentido em que, inclusivamente já na minha prática de atoria, em alguns concursos que fiz, que foram ideias que tiveram subjacentes aos projetos apresentados. Depois vim a desenvolver aqui na faculdade muito trabalho nessa matéria, conjuntamente com o professor J. Quinto Arte, e temos trabalhos de alguns, eu vou mostrar alguns, desenvolvidos nesse tema. E a ideia base de tudo isto parte de uma ideia desenvolvida pelo John Abrakan, que é um arquiteto holandês, publicou em 1960 um livro chamado Support, an Alternative to Mass Housing. E a ideia base é a ideia de tornar os edifícios de habitação, os edifícios de habitação colectiva, como uma espécie de suporte, onde nós conseguimos personalizar os espaços habitáveis através de uma coisa que ele chama Infill Packages, que são coisas altamente personalizáveis. Ele, num livro inicial, dizia que existiriam uns supermercados, que agora dá para imaginar que esse supermercado seria o IKEA, onde uma malta vai com os carrinhos às compras, compra umas paeiras, compra umas portas, compra umas cozinhas e monta a sua casa. Atenção, isto muito antes do IKEA existir. Portanto, ele surgiu este conselho nos anos 60. E este é o desenho que ele apresenta, e é o único desenho que ele apresenta nessa ocasião para ilustrar o seu conceito. Ele deixou de projetar a partir do momento em que escreveu este livro, porque não queria influenciar os arquitetos e não queria ser julgado com a sua má arquitetura, dizia ele. E, portanto, queria deixar que todos os arquitetos pudessem interpretar o conceito a partir daí. Ora bem, eu agora vou salvar a apresentação. Isto é que eu disse aqui, andar sempre aqui a saltar. E vou mostrar, começar com o componente urbano, com trabalhos que foram desenvolvidos aqui na faculdade, nas disciplinas de projeto que foram dadas, por mim, por favor, habituar, há uns anos atrás. Esta foi em 2002, 2003, se não me engano. Que, na altura, a barragem do Alquebra estava a ser cheia ainda. Vamos lá visitar o espaço com os alunos, ainda não se via aquele lar que se vê hoje em dia. E a ideia era eles estudarem estes territórios e proporem planos de extensão para os aldeamentos e as povoações em torno deste espaço. Eles analisaram algumas das povoações, tentaram perceber qual era a sua origem, como é que elas cresciam. E foram descobrir que, na sua origem, existia também um conjunto de regras de subdivisão do território, partindo de caminho que haviam sobre este território, e começaram a desenvolver planos de extensão baseados em regras seguiantes. Vou passar isto muito rápido, isto são vários apontamentos desses alunos. As regras, depois, mais básicas que foram desenvolvidas eram, basicamente, divisões politonais. Eles desenvolveram também algumas regras para a geração de centros. portanto, eles identificaram que os privados existentes tinham pequenos centros de atividade, e que deveriam ter outros centros, e eles planeavam isso no faseamento de construção, a criação de novos centros e, através da aplicação das regras, um mediamento crescente desses espaços. Vou mostrar vários trabalhos, assim, muito rápido, este é outro trabalho de outro grupo, que desenvolveu regras mais ligadas à interpretação do território, portanto, da sua orografia. As regras não são apresentadas de forma, digamos, uma gramática formal, mas de forma que são graficamente inteligíveis, digamos assim, e depois eles aplicavam estas regras e esquiçavam, normalmente, num projeto normal, digamos assim, mas iam, no fundo, aplicando as regras e desenvolvendo as soluções até chegarem a um plano que tinha depois fazimentos de distribuição de diferentes tecnologias e, portanto, tentavam promover uma espécie de ambiente urbano e diversificado com diferentes tipos de ocupação e, portanto, resposta a vários tipos de necessidade. No segundo semestre, eles desenvolveiam os sistemas de habitação. Portanto, temos aqui, também, já um exemplo de um desses sistemas de habitação, que era desenvolvido, neste caso, para o plano que foi mostrado, e que tinha, digamos, várias formas de ocupação do lote possível, portanto, são várias limitarias de ocupação. Isto era outro plano que tinha uma série de regras que partiam, digamos, da combinação de um quarteirão, que eu vou mostrar aqui, portanto, eles juntavam os quarteirões de dois a dois e depois combinavam-nos em grupos de quatro, com uma distância que era definida entre eles. Eles chamavam-me quadras, depois desenvolviam várias combinações possíveis para as quadras e, a partir destas quadras, eles combinavam as quadras espacialmente, até ocupar um território que eu acabaria por produzir uma imagem deste tipo. Desenvolveram, depois, alguns centros comunitários, distribuíam mais plano e mais programa para estes espaços urbanos, e, mais tarde, os fundos mestres, tendo ao fim uma arquitetura, também, dos sistemas de habitação. Agora, vou saltar para outra apresentação. Vou mostrar um trabalho desenvolvido no ateliê, já tem alguns anos também. O primeiro trabalho que vou mostrar é um trabalho que resultou de um convite que foi feito ao ateliê em 2005 para uma exposição da Experimenta Design. Basicamente, o que eles queriam era que nós apresentássemos um modelo de uma casa portuguesa para o futuro. E, então, nós imaginámos que isso foi desenvolvido no âmbito do trabalho da Turilho, que é a enquadrada arquitetos, portanto, o projeto da Daniel Turilho e do Miguel Brás. E era uma casa que nós chamámos de casa play and play, que era uma casa que tinha uma espécie de núcleo fixo, rígido, e que tinha uma série de elementos que podiam ser adicionados à casa para fazer expandir. No caso, a questão do que seria a casa portuguesa no futuro, começámos a juntar a ideia de habitar e trabalhar em casa, porque os meios computacionais e a internet, as tecnologias permitiam trabalhar a partir de casa. Pensámos no paradigma familiar, que está um bocadinho na origem até daquelas tecnologias do mercado de bacalhau, que são inóteis, não é? Que é a habitação para a família nuclear, para os filhos, para os avós, para aquilo que tinha uma série de quadros. E, então, pensámos numa ideia de uma família que pode crescer e pode diminuir e, portanto, a casa podia responder a estas questões todas. E, portanto, colocava-se aqui um bocadinho esta coisa de pai, mãe, avós, filhos e depois... E todos os paradigmas do divórcio, de repente a casa poder mudar e receber oficina e mudar de acordo com as necessidades. Esta apresentação que eu estou a mostrar trabalhos sobre vários desenvolvimentos. Portanto, primeiro foi feito um projeto para a exposição. Na exposição nós apresentámos o conceito com uma série de painéis e onde apresentávamos uma solução específica para uma família com um perfil específico. Mas interessávamos-nos mais este conceito de evolução. Portanto, a casa podia ter primeiro um plugin, depois podia ter outro, podia ter um terceiro e podia crescer. E, então, a certa altura começámos a equacionar este programa mais em detalhe. Agora estão aqui a passar algumas imagens que são imagens da aparência, digamos, da casa. O corpo central em metano, que era o corpo rígido, e os corpos que são acrescentados que são em madeira. Nós começámos a equacionar como é que poderia ser desenvolvido um programa que o computador permitisse personalizar ou desenvolver uma interface de personalização para o desenvolvimento da casa. E, então, começámos a identificar as variáveis no sistema. Esta era a maqueta que estava na exposição. E, portanto, fizemos uma identificação de todas as variáveis, de todos os componentes que poderiam constituir a casa. e, dentro de cada um destes espaços, quais as variáveis que poderiam ser consideradas. Isto dava uma quantidade enorme de permutações e combinações possíveis. Nós desenvolvemos um bocadinho mais o conceito de base que estava na exposição, criando três tipos de corpo central rígido, porque, às tantas, esta ideia era ser flexível. Então, aquele corpo central tornava-se rígido demais. E, portanto, começámos por criar algumas variações nisso. Uma série de portas que eram os elementos de conexão com os possíveis plug-ins. e algumas variações no espaço interior, os duplos pés direitos, ter um pátio em cima, variantes no alçado. E, portanto, começámos a introduzir este tipo de variações como alternativas ao corpo central e, depois, criámos uma série de alternativas aos diferentes plug-ins. Havia dois tipos de planilhas, um de planta quadrada e outro de planta retangular e que tinham várias variáveis possíveis. Funcionais, de ocupação, do espaço, etc. Isto são imagens. Isto foi programado em Visual List, no AutoCAD, que gerava a solução. E, depois, se vocês tiverem curiosidade, isto corre perfeitamente no AutoCAD e eu posso-vos mostrar isto a funcionar. Portanto, isto vai fazendo perguntas ao utilizador. O utilizador vai respondendo. Tem de selecionar alguns elementos para localizar os plug-ins e aquilo vai gerando as soluções. E, aqui, tem um conjunto de soluções que foram geradas automaticamente pelo programa e que foram, depois fiz um pequeno render para pôr na apresentação, mas todas elas são produzidas pelo software. E, portanto, o motor de personalização da casa acabava, no final, por permitir uma escolha livre do programa e definir uma expressão pessoal para a casa, de acordo com as necessidades da família. Nesta fase do trabalho, tivemos a colaboração do professor José Pinto Barco, que entrou na equipa, digamos, foi nesta altura que eu aprendi a programar com o listo e, juntamente com alguns alunos nossos, que também aprenderam a programar com o listo e ajudar na implementação do programa, porque o programa é extensíssimo. E, portanto, com isto fizemos várias variações. Eu agora vou acelerar aqui um bocadinho. Isto são os elementos todos combinatórios, portanto, que eram as peças individuais que eram geradas pelo programa automaticamente. Depois, vou saltar para este projeto, que foi um projeto que foi desenvolvido conjuntamente com um grupo de alunos que trabalhou connosco, portanto, eles tinham feito connosco uma cadeira de projeto, tinham desenvolvido um sistema de projeto, tal como fazia parte do programa. Portanto, aquele programa que eu falei há pouco, em que os alunos tinham que analisar uma área urbana, desenvolver as áreas urbanas e depois desenvolver o plano de ocupação e desenvolver o projeto do sistema de habitação. E, neste caso, trabalhámos, selecionámos um grupo de alunos que tinha desenvolvido um sistema de habitação com elementos tridimensionais pré-fabricados em botão reforçado com fibra de vidro. Portanto, isto são caixas tridimensionais de botão reforçado com fibra de vidro, que podem ser combinadas de várias maneiras e geram vários espaços de habitação. O que nós quisemos foi que estes alunos trabalhassem connosco para desenvolver mais projetos, aplicando o sistema que eles tinham inventado durante o ano letivo e aplicado num projeto europeu. E, portanto, fizemos vários estudos, primeiro de maquetes pelas possibilidades deste sistema, isto ainda é trabalho desses alunos, e depois isto foi para um projeto para a AIA, na Holanda. Tinha vários aspectos programáticos, nomeadamente na componente aplicacional, onde nós aplicámos este sistema que tinha sido previamente desenvolvido pelos alunos, e depois adaptámos ao contexto holandês. Isto são algumas imagens desse contexto que foi aplicado nesse projeto. Em simultâneo, fizemos um projeto também, para o mesmo Europa, para a Espanha, onde tínhamos um programa muito mais ligado a um parque tecnológico, portanto, ele tinha uma componente de habitação, que são estes elementos que estão a cor de laranja, mas tinham uma série de equipamentos discutidos, que são os outros elementos que estão aqui projetados, e são algumas imagens da parte habitacional, também utilizando os sistemas, também utilizando aqueles elementos biométricos, que são tão professores. Isso foi um outro concurso que foi feito num ateliê, também partindo deste princípio de trabalhar com regras. Nós tínhamos um conjunto de regras, que eram todas elas explícitas nos painéis do concurso, e que tinham a ver com o modo como projetar o espaço escrito. Eu vou passar razoavelmente rápido a questão das regras, não as vou explicar, vou dar só uma ideia geral, porque as regras partiam do princípio que nós ocupávamos espaço de território, como uma espécie de barras construídas, que podiam ser vazadas com a aplicação de várias técnicas. E não só podiam ser vazadas, como podiam disposar objetos habitáveis sobre essas barras. E no final, através desse conjunto de regras, íamos obter o plano urbano. Havia regras também com a ocupação de espaços verdes, criação de percursos, de algumas tipografias artificiais nos jardins. E isto, aplicando as regras, nós tínhamos várias soluções possíveis. Isto são duas possíveis soluções, e depois esta foi a solução que ocultámos. Tínhamos esta imagem tridimensional da solução. E neste plano, aplicámos vários sistemas de habitação, que já tínhamos vindo a estudar noutros concursos apresentados pelo ateliê. Um dos sistemas de habitação era um sistema de casas em banda, que tinha também uma série de regras para a ocupação. E temos aqui alguns exemplos dessas soluções. E tínhamos um sistema de habitação coletiva, que tinha basicamente uns edifícios com uma gelagem que podiam ser ocupadas por vários sistemas, podiam ter espaços exteriores, digamos, varandas de apoio à habitação, e tinha um sistema de acesso central. E tudo isto, no fundo, correspondia a tipologias diferentes. Havia, digamos, um conjunto de protocolos para garantir que as infraestruturas se alinhavam radicalmente. E depois, isto já tinha sido aplicado num concurso também para a Filândia. Esta imagem é desse concurso na Filândia. O mesmo sistema de habitação. E o que era interessante é que os espaços de habitação resultavam, basicamente, da combinação destes módulos, que eram unidades pré-definidas, que eram unidades de cozinha, unidades de casa de banho, unidades de armário e as escadas. E combinando estas coisas de uma forma mais ou menos regrada, nós conseguíamos subdividir os espaços e as tipologias resultavam bem. Vou assaltar para outra apresentação. Vou assaltar para outra apresentação. Foi um sistema desenvolvido, vou mostrar aqui o primeiro conceito da casa. Isto foi um sistema que foi desenvolvido para uma casa para climas tipicais. Isto foi um potencial cliente para a Angola, que na altura apareceu a pedir-nos um projeto que não queria pagar. Queria que nós mostrássemos primeiro uma ideia. E o que eu disse foi, então vou colocar uma coisa no website. E vocês, se estiverem interessados, vêm ter connosco que nós desenvolvemos o projeto. Para desenvolvermos este conceito, isto é exatamente, ou quase, aquilo que está no website. Tem um conjunto de imagens da casa construída. E o sistema construtivo era uma coisa muito simples, toda ela pré-fabricada. que podia ter aqueles tipos de sistemas combinatórios, que viram há pouco naquela imagem de conceito, e que pegava, digamos, em sistemas construtivos que podiam inclusivamente ser montados rapidamente no local. Tinha um sistema mais ou menos de ventilação natural da cobertura, para tentar tornar a coisa minimamente sustentável. Outro sistema que desenvolvemos também no ateliê, que é o Green Modular. Isto era uma animação, mas não está a funcionar aqui, porque até vou passar. Diz até esta imagem, que era também feita em edição, processada com fibra de vidro. Eram elementos pré-fabricados que, combinados de diferentes maneiras, produziam quer aplicações em banda, quer moradias extensíveis. E, portanto, tínhamos esta lógica. Elas podiam ter vários tipos de painel de recabamento. Mas o princípio básico era tão simples quanto isto. Toda a ideia está resumida neste diagrama. Mais tarde, apliquei isto com esta tecnologia, num projeto que fiz a meio a pouco, num monte negro. Isto é, basicamente, uma extensão de uma moradia, em que nós colocámos dois volumes, que são dois recebidos, executadas em botão conversado com fibra de vidro. Portanto, esta ideia de funcionar com caixas e colocar as caixas, fazer estas habitações personalizadas, é viável. A tecnologia existe em Portugal. Esta empresa já tem feito bastantes coisas utilizando esta tecnologia. Eu devo dizer que um dos donos da empresa foi aluno do professor José Pinto Barco. Isto é um resultado concreto das aulas que o professor deu. Não me lembro o nome dele. Feito aluno no técnico. Já há uns anos. Ele é mais leve, ele é mais leve. É. Isto, na realidade, a parede de botão é muito fina, é depois cheio com isolamento, e a estrutura, neste caso, é uma estrutura metálica. Portanto, isto é transportável, vai, é transportado em caminhão-tiro, e depois tem que ser pousado num sítio com uma grua. Portanto, a acessibilidade ao sítio é delicada, é necessário, mas, basicamente, isto é colocado lá. Era suposto ter ido para a obra, tudo acabado, mas com o vovão, não era necessário que eles tinham medo de partir o vidro de navegagem. Ou melhor, no transporte após ar. E, portanto, levaram algumas coisas por terminar para lá, nomeadamente, a proteção do vovão, e a última mão do acabamento exterior. Portanto, há aqui algumas fotos do desenvolvimento do trabalho. Teve que levar um tornisco de proteção à chuva, que dá um brilho que eu, sinceramente, não aprecia muito. E isto é uma obra acabada, já depois com uma piscina que era super perfeita ao lado. Portanto, é um projeto que depois tinha mais uns requinos de malvadez. E tinha uma grande varanda à viva da casa pré-existente, e tinha esta cascada de peixinha. A casa do Plagano já vos mostrei, portanto, vou ficar, nesta apresentação, vou ficar por aqui. E disse que essa tecnologia do Moncratico, com a fibra, foi a mesma que o Aram desenvolveu aquele pábio em Alamem. Sim. E, só para finalizar, um trabalho feito aqui na faculdade, que envolveu vários professores na altura, foi um plano pormenor para a expansão do Anel Oeste, nas Calvus da Rainha. O plano pormenor foi desenvolvido por uma equipe coordenada pelo professor o Anel Fadigas, e depois houve algumas ilustrações, digamos, de sistemas de habitação, que, de alguma maneira, permitiam dar uma imagem, ou construir ambientes para a zona. E nós aproveitámos para pôr as nossas ideias em prática, e desenvolvemos alguns projetos em que essas ideias estavam, de alguma maneira, aplicadas. Foram mostrados aqui alguns lotes para desenvolvermos as ideias. E, então, por exemplo, este lote aqui, foi desenvolvido primeiro na matriz, na malha, um conjunto de elementos de acesso, portanto, a colocação dos módulos de acesso, localização dos núcleos de águas, portanto, núcleos infraestruturados, depois, houve aqui, a certa altura, a ideia de criar uma fachada engolada, e, com isto, surgiu um conjunto habitacional, e, através da ondulação da fachada, havia, assim, uma espécie de desacerto dos pisos todos, e um piscitério que fazia umas casas-pátio, desenvolveu umas casas-pátio. E, portanto, a imagem final que nós mostrávamos era uma coisa com este tipo de ideias, umas salas de uns pisos superiores que tinham os pés direitos e umas luzes cenitais, que davam uma ambiência um bocadinho mais qualificada ao piso superior. Um outro quarteirão, também desenvolvido com regras, portanto, com várias tipologias de ocupação, uma solução mais racional, os mais controlados, e ainda, aqui, as mesmas regras de ocupação, e, ainda, um terceiro conjunto de barras paralelas, onde os topos destas barras, que se viravam para a rua, depois tinham uma outra qualificação no seu desenho, e algumas ambiências. Ora bem, eu gostava de terminar esta apresentação com duas coisas. Primeiro, vou ainda mostrar um trabalho de um aluno nosso, que eu acho que é um trabalho que tem uma qualidade um bocadinho acima dos restantes trabalhos. Não, não está com a internet. Alguma coisa fez desviar isto, não está com a internet. Isto tem a ver com o mesmo programa que nós desenvolvemos, mas, neste caso, neste ano, o leitivo, em particular, o contexto foi os municípios, ou melhor, as freguesias interiores do município das Caldas da Rádio. E, nas freguesias interiores, nós temos pequenos aglomerados urbanos, coisas mesmo muito pequeninas, dá para perceber aqui, por este contexto, que é uma coisa de pequena dimensão, que fica normalmente nos topos de colinas, e eles tinham um programa habitacional para estes sítios, onde deveriam desenvolver sistemas de habitação personalizáveis e motivos, etc. Este aluno, que é o Tiago Santos, ele depois veio a ser o apanador, que trabalha lá ainda, o Diogo Brunei, da Cristina Polícia, ele desenvolveu, logo na primeira fase do exercício, que era uma semana de exercício, que nós dávamos o exercício todo o ano, que é, vamos desenvolver um projeto personalizável de habitação, sistema construtivo, regras, tudo isto, tem uma semana para resolver isto, que ele nos ficava, como é que vamos fazer isto? O objetivo era pôr os alunos a desglutear as ideias, a desenvolver conceitos para explorar, e a esbarrar com os primeiros problemas, o mais rápido possível, porque nós sabíamos que eles iam esbarrar com problemas. O Tiago Santos desenvolveu isto tudo, num livro de desquício, na primeira semana, num sistema todo elógico, ortogonal, mas depois, o lote que não era ortogonal, ele andou o resto do ano, a fazer o projeto de execução, o resto do ano, não, o resto do semestre, fazer o projeto de execução, a promenorizar tudo isto, os módulos investores, como é que isto se integrava, a qualificar o melhor possível os espaços, e a adaptar às geometrias do terreno, não perdendo a possibilidade de ser pré-fabricado, e de ser um sistema flexível e personalizado. E, no final, aparece-nos com este projeto, que é interessante, do ponto de vista urbano, como oculta os espaços interiores do Baterão, como desenvolve as diferentes possibilidades dos espaços de habitar, inclusivamente, que os núcleos físicos poderem ter alguma flexibilidade espacial, desenvolve o conjunto de conjuntos, não é, tem aqui uma artesanatria exclusiva, os elementos pré-fabricados todos, o modo em que eles podem ser montados e coordenados, as matrizes compositivas, depois as plantas, os alçados, tudo isto, e o painel com a humanização construtiva, e atenção, tudo isto são painéis síntese, porque ele basicamente entregou isto tudo, um conjunto de cerca de 20 painéis, com os diferentes desenhos, tudo detalhado, era um projeto de discussão completo. Mesmo do ponto de vista construtivo, ainda hoje, dos trabalhos, isto é um trabalho final de curso, na altura era o quinto ano, é um trabalho final de curso, continuo a achar-lhe os trabalhos mais corretos, que me passou pelas mãos, do projeto final de curso, em particular nesta dimensão construtiva, porque ele está muito, é muito credível, a todos os aspectos, a todos os detalhes, muito bem desenvolvido. E porquê que eu mostro isto? Eu agora vou passar para uma outra coisa, que não tem nada a ver com o trabalho feito por nós, que é um website, que eu tenho aqui aberto, que é, que eu sugiro que vocês procurem, isto tem alguns termosinhos, eu já percebi que isto, com a transformação que faz este projetor, para a adaptação de definição, nós nem conseguimos ver o website todo, mas que tem a ver com o tema da fabricação digital. Há um grupo de arquitetos, na Holanda, que, onde é que está aqui o nome do ateliê, que eu gostaria de mencionar o nome do ateliê, se fizeres controle e bolinha, ele faz o mal, controle e roda do rato. Bom, não é nada como ver o vídeo, vou deixar isto, sem som, mas é para vocês verem o conceito, e eu vou explicar-lhe mais ou menos. Portanto, este grupo de arquitetos, chegou nesta ideia, qual seria a maior dimensão de impressora, que nós conseguiríamos colocar num local de construção. E eles pensaram, com todos os efeitos, tínhamos que levar para lá, a impressora, e, portanto, se calhar um contentor é o limite. O contentor, construímos a impressora dentro do contentor, podemos, podemos desenvolver a maquinaria da impressora dentro do contentor, e temos para lá um material qualquer, que é um plástico, que vai produzindo estes elementos, e com isto, desenvolvemos, conseguimos construir módulos de uma casa, e, montando estes módulos, uns com os outros, montamos um projeto de uma casa de canal. Olha, porquê que eu estou a mostrar este projeto em concreto? Estou a mostrar este projeto em concreto com uma razão. Porque é o primeiro caso de um projeto de uma casa, fabricada digitalmente, em que o projeto tem as qualidades que nós reconhecemos nos bons projetos da diretora. Isto é, ser um desenho contemporâneo, ser um desenho que interpreta e entende o local onde se insere, portanto, ele culturalmente representa qualquer coisa no local para onde se propõe. Reinventa o conceito de módulo, e porquê? Porque os módulos, como são impressos peça a peça, eles têm que encaixar, têm que criar modulações espaciais, mas podem ser todos ligeiramente diferentes. Portanto, a ideia de que o módulo é igual é posta em causa. Isto é muito interessante. Por outro lado, os espaços de adotar no projeto são espaços que reavaliam as formas de habitar contemporâneas, portanto, propõem espaços interessantes e inovadores para o interior da arquitetura que estão a trabalhar. Portanto, eles são, antes de mais nada, isto é um excelente projeto de arquitetura, mas é também o primeiro excelente projeto de arquitetura que elege a fabricação digital como forma de nascer para o mundo, digamos assim. E, portanto, eu gostava de terminar a apresentação, mostrando isto, mas lançando um desafio, que é, então, se nós em Portugal fossemos desenvolver um projeto com estes princípios, isto é, uma casa portuguesa, uma casa em que o módulo pode ser repensado, não tem de ser sempre igual, e que no final é para ser fabricada digitalmente. Como é que será este projeto? Não é? Portanto, fica o desafio. por... Aplausos 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 Perguntas marcas Aplausos Nós estamos aqui a conversar-se que é abrante a tarde que vocês visitarem, ou então, a professora do encarço de primeira forma, nós deveríamos dar a vossa aula, portanto, a renovação, e depois alguns trabalhos para a vida aí que vocês desenvolvem esta, que é a capacidade que seja melhor para vocês conseguirem, já agora só um comentário, esta questão colocada aqui no domínio da arquitetura tem uma razão de ser, muito embora tenha sido o desejo dos arquitetos já desde há bastante tempo para cá, desde que esta questão da fabricação digital se começou a tornar um objeto escuro, a grande dificuldade, como os arquitetos se têm esparrado, é com o problema da escala, quer dizer, como é que nós vamos construir com esta tecnologia, uma casa inteira, um edifício inteiro, porque uma coisa é que construímos um objeto deste tamanho, é fácil imaginar, este objeto a sair de uma máquina e ser todo fabricado uniformemente na máquina, portanto, todos os objetos que estão um bocadinho à escala do nosso corpo, têm hoje em dia soluções técnicas já fáceis de viabilizar, digamos assim, ou com menos dificuldades para viabilização. No caso da arquitetura nós temos, não é tão simples quanto escalar o objeto e os arquitetos começaram a fazer muitas maquetes e explorar formas fantásticas que de outra maneira não conseguiam fazer se não fosse pelos meios de fabricação digital e as máquinas de impressão 3D permitiam realmente produzir formas que anteriormente eram muito difíceis de produzirem em arquitetura, mas construí-las mesmo foi sempre um problema. A forma mais fácil de fazer isto é imaginar que o objeto arquitetónico é dividido em quatro se é montado por peças, porque as peças podem ser todas diferentes e esta é a primeira abordagem que facilita um bocadinho o problema, mas facilita parcialmente. A segunda abordagem que também mais recentemente se começou a tentar é não, a máquina vai fabricar tudo por uma vez, não é? E então começa-se a criar o problema da escala da máquina, não é? Os chineses já criaram uma máquina enorme que é um porto que se esloca e imprima a casa toda de uma vez, não é? E até que ponto é que vamos levar o pórtico, não é? A questão é que isto levando imensas questões, por outro lado os próprios materiais não estão estudados o suficiente para sabermos como é que eles se vão comportar na sua dimensão física real, no seu comportamento na dimensão de casa pelas outras solicitações todas que terão, sísmicas, peso próprio, etc. E até resistência às intempéries, tudo isso, e portanto levanta imensas questões. A ideia de repensar a casa como uma coisa que pode ser integralmente pré-fabricada por partes, partes com alguma dimensão para conseguir montar rapidamente, utilizando as diferentes tecnologias que existem, é uma ideia interessante. E é mais interessante pensar como é que as coisas se podem combinar de uma forma eficiente, tirando o melhor de todas as tecnologias, no que propriamente pensar nesta ideia, vamos fabricar tudo de uma vez. No entanto, gostava ainda de deixar mais uma ideia. Existem algumas pessoas a trabalhar com robôs que vão construindo o objeto e vão-se apoiar no objeto que constrói para chegar mais longe. Aquela ideia de que temos que ter o quarto de apanhar a casa toda, com esta ideia de que o robô começa a construir a casa, sobe um bocadinho, é um bocado macaco também, troca, trepa, constrói mais um pouco, trepa mais um pouco, constrói mais um pouco, trepa mais um pouco. Ele acaba como uma grua numa rainha-céus. Como uma grua numa rainha-céus. Existe ainda uma outra vertente que está a ser escutada na Suíça, que é a ideia de usar drones para montar a casa. Eles desenvolveram aquilo que ainda é uma maqueta com tijolos, que é uma espécie de torre feita com tijolos, uma coisa meio redonda, mas que é na realidade uma maqueta à escala de um projeto que eles têm, que seria criar uma espécie de casas que eram elementos estruturais, que eram pousados uns acima dos outros, que davam uma mega cidade vertical. Tudo isto é muito utópico. Mas o facto é que os drones constroem a torre de tijolos, colocando os tijolos num sítio certo e é tudo coordenado pelo computador. E, portanto, às tantas, a torre pode ser construída com elementos que são colocados num sítio, até pode ser, vocês podem ter o swarm de robôs de um lado a construir umas coisas e os drones do outro a construir. Mas isto para chegar, digamos, a um nível que, embora ainda tenha uma dimensãozinha de ficção científica, não é completamente disparatado e tem gente a trabalhar no tema. É ficção científica porque ainda não é uma realidade assim, mas está a ser trabalhada, a tecnologia está, digamos, a semente da tecnologia está disponível, o conceito existe, e as provas de conceito estão surgindo. E, portanto, isto é interessante. Uma outra, uma outra, também, aposta que tem com o que tem que estudar, que quer ainda mais ficção científica, ainda mais, então, são aqueles próprios materiais em si mesmo. Poder crer. Crescer a eles próprios, não é? Os próprios módulos, os próprios módulos, movimentam-se e, portanto, podem construir várias formas arquitetónicas. Portanto, não é fixo, não é? Essas questões todas que eu tenho mencionado. O objeto fica construído, claro, nessa evolução que ainda é mais... O princípio que está aí subjacente, se não me engano, o princípio que está aí subjacente é o mesmo princípio que foi utilizado na impressão de peças de vestuário, roupa, não é? Que é modelada com elementos de pequena dimensão, que, digamos, que são articulados entre si, não é? E que são modelados de forma a que aquilo seja uma espécie de tecido todo amarfanhado, para não ocupar A. Aquilo é impresso tudo desta forma, toda dobrada, toda junta, não é? Sem vazios. E, no final, quando sai da impressora, tudo isto é desdobrado, não é? É limpo os investícios, o fogo da impressão e, no final, temos um fato, não é? A pessoa pode vestir, que é todo articulado, adapta-se aos movimentos na articulação dos elementos. Aquilo é impresso com elementos plásticos, portanto, é um bocadinho rígido, não é? Mas pode ser... Já existem impressoras que imprimem corraxa e imprimem outros materiais que são mais macios, não é? E, portanto, aquilo pode-se adaptar ao corpo. Aliás, a Nerylson já trabalha com esses materiais... É, as duas... É, as duas... A rígida e... Exatamente, combinando as duas. Eu devo-vos dizer, já agora, só duas questões. Eu estou há dois anos como responsável pelo laboratório de prototipagem rápida e, durante este tempo, eu tenho desenvolvido um plano de crescimento que tem... sofrido algumas pequenas atualizações, porque a tecnologia atualiza-se e, portanto, estou constantemente a olhar para o plano e o plano não tem avançado muito porque não há dinheiro. Mas, agora, há dinheiro, como o professor José Pintoar falou no início da aula, o SEAU tem, para os próximos cinco anos, financiamentos que são dos melhores financiamentos que os centros de investigação em Portugal têm tido, não é? Mas, na nossa área, é o melhor. E, portanto, é uma oportunidade para crescermos. Eu sei que uma nova portadora laser já foi aprovada pelo Conselho de Gestão para se fazer a aquisição, porque eu espero que venha o mais rápido possível, porque isto é preciso abrir um concurso, depois é preciso as pessoas compreenderem, apreciar as propostas, é capaz de demorar uns dois, três meses nestes processos burocráticos, mas, pelo menos, o crescimento em termos de capacidade de corte com o laser cutter já está mais ou menos garantido. Mas, uma das coisas que faz parte do plano de crescimento é uma destas máquinas, que é uma máquina mais cara, mas que se enquadra, digamos, nas verbas que é disponível, que é uma impressora de polyjet que trabalha com dois materiais e pode, precisamente, combinar propriedades de materiais. É assim, professora, ela é, inclusive, muito útil para você fazer o design, e eu estou querendo utilizar ela, por exemplo, na minha pesquisa. Então, assim, ganhar força no design também pedindo, dizendo que ela é necessária, você está dando mais força ainda para fazer o design. A busca na área de um rível, onde ela é necessário, ela é união, já ficava trabalhando com um modelo de patterns, e você tem a condição que os estudantes vão trabalhar só com um plástico, fibra, e trabalhar o material também na mistura dele. Porque quando a gente tem elastômago, que ele tem polímpico, sem dois polímpicos normais, de memória de forma, você, por exemplo, na televisão, a gente fez as cores de dente, você tinha o plástico, o risto, e aquele outro elastômago, o cristante que tinha a textura, o que ele vai pegar e tem uma certa valência. Eles poderiam ter o protótipo final, quase como o modelo de prato. Então, como usar esse produto, isso é muito legal. Tudo é pego de bicicleta, de tudo. E para a gente, isso também vai ser fundamental, porque uma vez que ele vai trabalhar esse comportamento de monicórnio, entre os materiais que se mudam, e por fim, ele tem uma nova deformação, e essa que é a adição entre pessoas estereobitográficas, mas que tem a capacidade em resinas, com esse comportamento humano. E todo esse trabalho, já da impressão 4B, com os cariativos, já da Nery Ostman, o trabalho da Nery Ostman é todo como esse professor, que a pessoa vai achar, através da tecnologia, e ela veio aqui, ela nos apresentou, a representante, com a minha primeira, e se ganhar força, e vocês também no design, melhor ainda para ela chegar ao ano aqui no laboratório. D. S. S. Uma das coisas que o grupo gosta é a pensar fora da caixa, ou seja, é online da imaginação, mas sempre presente a objetivos concretos de ajudar a sociedade. Portanto, a pensar em problemas sociais, problemas sociais, problemas de sociedade, e, portanto, toda a gente deve pensar de forma diferente, não é uma ofensa para que esteja escolhido, não é uma ofensa para que esteja escolhido, não é uma ofensa. E a gente tem sempre que esteja mãe e por três anos. Se esteja mãe, eu acho que os alunos que nos tiverem interesse da parte, não é um prazer, não é um prazer, não é um prazer, não é um prazer. Mas eu agradeço muito, vamos combinar então uma apresentação, a pessoa que há uma ofensa na hora, no paláculo de uma área e o paláculo de uma pessoa que está a fazer, não é um prazer. Nós estamos também sempre disponíveis para se conhecer qualquer um grupo que a vocês terem. O grupo, o grupo, o grupo, o grupo, a jogar aqui, o grupo. Sim, o grupo é a seguir. Na primeira estrada é ter a qual pode sentar aqui no pavilhão. Mas vamos ser aqui no sentido. Sim, vamos lá da Secretaria agora para os colaboradores. Obrigado.